Fala galera, essa aqui é aquela coronha do rifle Winchester, que eu mostrei para vocês como fazer esse encaixe aqui, como marcar esse encaixe e começar a cavar, tem um vídeo anterior, eu botei duas madeirinhas aqui para nivelar, para a tupia fazer isso aqui, e ela está desse jeito aqui. Primeira mão de lixo, vai ficar muito lindo aqui, a de jacarandá, olha os encaixes aí, aqui é original, essa daqui é original, essa aqui, e está aí os encaixes, topo, topo aí, na parte de baixo, não sei se está bem para ver direito aí, todos os encaixes, perfeitamente, esse dentinho aqui tem que ficar, para a ferragem não balançar para um lado e para outro, ajuda a segurar, é isso aí, Eu vou botar o rifle aqui, vou encaixar aqui só para vocês verem, falta acabamento né, mas é isso aí, aqui quando botar o parafuso aqui de um lado ao outro, Isso aqui baixa mais, é isso aí, é isso aí, depois de pronto, eu mostro para vocês aí o resultado final, beleza galera? E a telha dele está aqui, É isso aí, é isso aí, valeu galera, obrigado! Obrigada!